Veja nosso shorts customizado com muita inspiração, com apliques, pérolas que tornam o short jeans charmoso, uma peça exclusiva pra lá de chique. O short jeans é uma peça muito presente no guarda-roupa das mulheres, mas nem sempre foi assim. Ele começou fazendo uma breve aparição no século XV, em colônias onde o calor era muito intenso. Desde então, virou costume cortar as calças e transformá-las em calções. Porém, foi no século XX que os shorts apareceram de forma mais presente, associado às roupas de banho e à prática de esportes masculinos. Atualmente, ele está no guarda-roupa masculino e feminino, sendo que as mulheres têm mais opções de shorts, como os de cintura alta, detonados e boyfriend. Quando chegam os dias de calor, é a hora de tirar os shorts jeans do armário. É uma peça democrática, porque combina com todos os estilos de blusas femininas. E, dependendo das peças usadas para montar a composição do look, ele pode ser usado tanto para sair à noite, como durante o dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Envio para qualquer parte do país, pelos correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio pela transportadora aérea Latam Cargo ou Golog. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias, em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Fique aqui no aguardo do seu pedido.